Quando a sede bater forte e o seu coração mandar Prove o gosto da alegria com o melhor baratá Gostoso o nosso baratá O desejo tem paz, tem paz, tem paz Gostoso o nosso baratá Você bebe sem parar o Guaraná da gente Gostoso o nosso Guaraná Você bebe sem parar o Guaraná da gente Gostoso o nosso Guaraná Gostoso o nosso Guaraná da gente Gostoso o nosso Guaraná da gente Gostoso o nosso Guaraná Gostoso o nosso Guaraná da gente Gostoso o nosso Guaraná